Menor tralha, menor tralha, é o menor tralha porra É o menor de novo, fazendo história Muita putaria, tá? De Juliet na cara, cê tá ligado? Que minha tropa tá chave Se você quer se mover, brota na base Que eu vou começar o combate Eu me inspirei no MC Cabeirinha Fico bolado se pisar no boot Eu me inspirei no MC Cabeirinha Fico bolado se pisar no boot Senta direitinho que eu tô jogando o Call of Duty Senta direitinho que eu tô jogando o Call of Duty Senta direitinho que eu tô jogando o Call of Duty Senta direitinho que eu tô jogando o Call of Duty Eu me inspirei no MC Cabeirinha Fico bolado se pisar no boot Eu me inspirei no MC Cabeirinha Fico bolado se pisar no boot Senta direitinho que eu tô jogando o Call of Duty Senta direitinho, cê aspiram, vai! Senta direitinho que eu tô jogando o Call of Duty Senta direitinho que eu tô jogando, ó, ó De quarentena com ela no quarto, haha, tô suavão De quarentena com ela no quarto, haha, tô suavão Quando o grave toca, ela bate com a bunda no chão Quando o beat toca, ela bate com a bunda no chão De quarentena com ela no quarto, haha, tô suavão De quarentena com ela no quarto, haha, tô suavão Quando o beat toca, ela bate com a bunda no chão Quando o grave toca, ela bate com a bunda no chão Tem vida melhor parceiro, mas não presta não Tem vida melhor parceiro, mas não presta não Rapaziada do baile, bota o uisqueiro na mão Rapaziada do baile, bota o uisqueiro na mão Fumando, fumando, bem tranquilo, te dando tapão Fumando, fumando, bem tranquilo, te dando tapão Rapaziada do baile, bota o uisqueiro na mão Rapaziada do baile, bota o uisqueiro na mão Fumando, fumando, bem tranquilo, te dando um tapão Fumando, fumando, bem tranquilo, te dando um tapão Fumando, fumando, ai 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 carralho É o menor tralha porra, é o menor de novo fazendo história Por todos os cantos de Minas Gerais, cê ligado? Muita putaria, tá? Fumando, fumando, bem tranquilo, te dando um tapão